Boa noite, vocês já pararam para pensar como seria você ter um computador que você pode ligar o seu 3D Ligar sua mesa, ligar um simulador de time code, ligar um simulador de midi e ainda assim gravar a tela do computador e sair tudo perfeito Você acha que isso seria possível? Você acha que apenas um computador você poderia fazer tudo? Eu queria saber isso também, é por isso que hoje eu pedi emprestado o computador de um amigo, certo? O nome dela é Pedro, obrigado Pedro por ter emprestado aí esse computador E hoje eu vou testar esse computador aqui que ele usa para jogar O Pedro é um colega nosso que não é da área de luz, mas é viciado em jogos E ele me emprestou esse computador aqui, ele fala que nesse computador ele rola os melhores jogos Então eu vou usar o computador dele aqui para estar fazendo um teste Então Pedro Sampaio, obrigado E para vocês que estão curiosos para saber se realmente é possível Eu vou fazer uma gravação totalmente ao vivo, certo? A gravação é totalmente... não vou editar nada na gravação Então vocês vão ter a oportunidade de ver o teste por vocês mesmos Se falhar o teste, a gente vai descobrir junto Se caso funcionar, nós vamos descobrir junto Funcionando ou não, vocês vão poder assistir aqui no canal se funcionou, ok? Meu nome é Fabio Faziole, conhecido como Xuxa E esse é seu projeto X-Lite E aí galera, beleza? Eu tinha gravado aqui uma música de verdade Tinha programado toda uma música bonitinha Para mostrar para vocês como funciona o timecode no computador só Com 3D, mesa Simulador Reaper mais simulador de mídia E ainda rolando um programa de gravação Só que infelizmente O YouTube tirou os direitos autorais, entendeu? Eu tive que remover o vídeo Ó, tá rolando, ó Gravação de tela Programa de Reaper Programa de MIDI Mesa 3D E eu ainda tô com o programa de edição aberto Entendeu? Eu tô deixando o computador mais pesado possível Para fazer o teste nesse computador Então vamos fazer aqui Só que eu não vou programar a música Eu só vou mostrar que funciona, tá? Coloquei uma música clássica aqui Que não tem direitos autorais Só que eu não vou programar ela não Porque eu tenho que gravar outros vídeos hoje Mas por aqui vocês já vão ver que funciona Liguei aqui o timecode, tá vendo? Ligar o Reaper, ó O timecode ativou Vou começar a música Viu que tá funcionando direitinho Vou reiniciar aqui agora Vou fazer uma gravação Que vocês veem Que vocês veem Que vocês veem Viu? Isso daqui é só para mostrar para vocês Vou colocar em play agora Vou reiniciar a música Tá lá rolando agora 3D Não programei Na música Eu só apertei o botão Eu só apertei o botão Então é isso aí Vocês viram que funciona O computador tem na descrição dele A configuração dele Quem quiser saber um pouquinho mais Sobre o computador pode me ligar Para que eu explique um pouco melhor Então é isso aí Desculpa não programar a música de verdade Mas eu passei ontem Mal tempo a noite programando E hoje a Sony fez eu tirar o vídeo do ar Porque tinha uma música de verdade programada Beleza? Então fica aí só um exemplo Mas o computador segura Segura tudo E hoje ainda eu aumentei Ontem eu não tinha deixado o vídeo processando Agora eu estou com o vídeo processando aqui Ao mesmo tempo Beleza? Então é isso aí Um abraço e obrigado por assistir Aí galera Como vocês viram O timecode está aí funcionando Tudo direitinho Em breve Eu vou lançar o curso de timecode A gente está com o curso inicial Está rolando já Já tem a galera VIP do curso inicial E em breve eu vou estar lançando o timecode Só que o timecode vai ser só para o grupo VIP Certo? O timecode eu não vou postar no YouTube as aulas Quem quiser fazer timecode vai ter que fazer comigo no grupo VIP Certo? Eu vou colocar as aulas no YouTube como plataforma Mas ela vai ter um link que só os alunos VIP vão poder assistir Beleza? Então quem estiver interessado em timecode aí me procura Me dá uma ligada Mas não é para agora Já vai preparando Mas o lançamento ainda vai demorar um pouquinho Porque eu quero aperfeiçoar as aulas ainda O timecode eu sei para mim Eu não preparei a aula de timecode ainda Eu preparei só as aulas iniciantes Mas eu já estou começando a escrever Já estou começando a fazer um roteiro de aula Assim que eu terminar Eu vou passar tudo para vocês Beleza? Um abraço E até a próxima Obrigado por assistir Um abraço 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 Obrigado.